A Vó Senhora Senhor, eu elevo a minha alma A Vó Senhor, eu elevo a minha alma Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma Em Vós confio que eu não seja envergonhado Nem triunfem sobre mim os inimigos Não se envergonha quem em Vós põe a esperança Mas sim quem nega por nada a sua fé A Vó Senhor, eu elevo a minha alma A Vó Senhor, eu elevo a minha alma Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos Fazer-me conhecer a Vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em Vós espero, ó Senhor, todos os dias A Vó Senhor, eu elevo a minha alma A Vó Senhor, eu elevo a minha alma Recordai, Senhor, meu Deus, Vossa ternura E a Vossa compaixão que são eternas De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondades e limites, ó Senhor A Vó Senhor, eu elevo a minha alma A Vó Senhor, eu elevo a minha alma O 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 Senhor, eu elevo a minha alma E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho A Vó Senhor, eu elevo a minha alma Avó, 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 Senhor, eu elevo a minha alma